Se você Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Ela quer Um sorvete de caviola, carambola ou araçá Se ela mandar beijos pra mim Me diga que eu vou pessoalmente lá Vá à noite aos antes e vá Talvez, quem sabe, encontre alguém Urra! Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Ela quer Um sorvete de graviola, carambola ou araçá Se ela mandar beijos pra mim Me diga que eu vou pessoalmente lá Vá à noite aos antes e vá Talvez, quem sabe, encontre alguém Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Por favor, atenda ao pedido do meu amor Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor, atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Se você for a Salvador Se você for a Salvador 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 Se você for a Salvador 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 Amém